Música Galera, a gente acabou de passar aqui na pista E vimos o que? Uma festinha de rua E agora a gente tá achando aqui um lugar pra retornar Pra poder voltar ali e estacionar pra fazer o que? Comer, gente A gente vai ir pra comer E já vi que lá tem muita música Então não sei se eu vou conseguir gravar se muita coisa pra vocês Mas vocês vão acompanhar a gente aí nessa gulosema, né? Gulosema que a gente vai fazer Então simbora, vambora, vambora Olha, galera, vou pegar aqui uma pamonha Que eu sou louca pela pamonha Eu amo muito pamonha, gente E ela tá R$8,00, ó Uma pamonha só Ó, maravilhoso Pra viagem Pra viagem, favor Agora é a hora do churrasquinho Molho de farol, por favor Demos um jeitinho aqui, ó Fizendo uma gambiarra A festa é ali Mas ó, churrasquinho, batata, coca E tem uma pamonha aqui que eu já mostrei pra vocês Tem uma pamonha aqui e um pamonha aqui Não, para, padeira Agora vou comer uns churros Tô louca de vontade Tô louca de vontade de comer o churro, galera Vou comprar mais fichinha pra comer mais coisa, galera Agora vou comprar uma cocadinha Comer, comi bastante nessa festinha, hein, galera Boa E aí E aí E aí